Não Me Peça Sinto falta dos seus beijos e abraços, do seu carinho O meu corpo grita e queima de desejos, se estou sozinho Tenho guardado, dentro do peito, um amor tão sincero Desesperado, todas as noites, sempre te espero O mundo vê, menos você, o quanto eu te quero O mundo vê, menos você, o quanto eu te quero Dia e noite eu saio na minha loucura, por toda a cidade a sua procura E sempre volto pra casa com meu coração em pedaços Dizem que a água corre, em pedra dura Tanto vai batendo, que a mole se fura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Tenho guardado, dentro do peito, um amor tão sincero Desesperado, todas as noites, sempre te espero O mundo vê, menos você, o quanto eu te quero O mundo vê, menos você, o quanto eu te quero Dia e noite eu saio na minha loucura, por toda a cidade a sua procura E sempre volto pra casa com meu coração em pedaços Dizem que a água corre, em pedra dura Tanto vai batendo, que a mole se fura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Dia e noite eu saio na minha loucura, por toda a cidade a sua procura E sempre volto pra casa com meu coração em pedaços Dizem que a água corre, em pedra dura Tanto vai batendo, que a mole se fura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez